O esperado acerola chegou! Lixia! Antena Viva! Antena Viva! Um lugar escondido daqueles filmes de ficção, né? Que some todo mundo da humanidade Contra um lugar desse maravilhoso Olha isso! Antena Viva pura, mano! Olha isso aqui, ó! Olha esse teto aqui, ó! Olha as cores, cara! Aí, Antena Viva! Cor do Sol aí, ó!